Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje é mais um vídeo do nosso projeto Rapunzel. Se você está gostando desse projeto e se você já quer ver mais vídeos como esses por aqui, já deixa seu likezinho, tá? Pra eu saber e pra eu continuar trazendo mais vídeos como este, tá? Do nosso projeto. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar uma receitinha que é super, 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 super boa pra estimular o crescimento, pra deixar o cabelo mais forte. Porque o nosso projeto Rapunzel é tanto pra cuidar daqui, da raiz, fazer o cabelo crescer aqui, como também cuidar das pontas e do comprimento pra deixar ele forte. Então pra esse vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer uma receitinha de banana com ovo. Sim, gente! Se você tem nojo de passar ovo no cabelo, não tenha mais, porque essa receitinha vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que faz, tá? Essa receitinha. Ela é uma receitinha que a gente vai fazer em duas etapas. E depois eu volto pra poder falar todos os benefícios, tá? Por que ela faz o cabelo crescer, por que ela deixa o cabelo mais forte. Eu vou falar também qual frequência que você deve usar essa receitinha, tá? Então vamos lá aprender a fazer. No liquidificador a gente vai colocar uma banana, a mais madurinha que você tiver, tá? Então eu vou cortar ela um pouquinho, só pra facilitar aqui na hora de bater. E eu vou colocar um ovo também, eu vou usar a ajuda de uma peneira, tá? Pra eu poder tirar aquela pele que dá mau cheiro no ovo, tá? Você pode pular essa parte se você quiser, ou apenas puxar aquela pele, sabe, gente? Mas com a pessoa que tem dificuldade... Depois que a gente bateu bem, a gente vai dividir em duas partes, tá? A primeira vai ser pra poder aplicar somente na raiz do cabelo, tá? Que vai ser a primeira fase dessa nossa hidratação. A segunda, a gente vai misturar na nossa máscara de hidratação, de nutrição ou de reconstrução, tá? A máscara que a gente vai usando no dia. E a primeira vai ser apenas pra gente aplicar na raiz. Por isso que nessa primeira fase eu não aconselho já misturar na máscara, tá? Vamos aplicar só os produtinhos naturais aqui na raiz do cabelo. Pra poder ajudar no crescimento e também pra ajudar na queda. Então depois que a gente fez essa misturinha, eu vou passar a primeira parte somente no meu couro cabeludo, tá? Somente na raiz. Vou passar por todo, todo, todo o couro cabeludo. E vou massagear bem, tá? Fazendo movimentos circulares aí no nosso couro cabeludo. E nas pontas eu vou passar óleo de coco, tá? Por enquanto a gente vai passar o óleo de coco. Essa misturinha você vai deixar agindo aí na sua raiz por no mínimo uma hora. Bom gente, agora nós vamos fazer a nossa segunda parte. Eu vou misturar aquela segunda parte numa máscara, tá? Eu vou usar essa MAP da Sagi. Vou colocar umas duas ou três colheres. E agora eu vou misturar aquela segunda parte da nossa misturinha. Segunda parte da nossa misturinha, entenderam né gente? Mas aquela segunda parte que a gente tinha reservado. Então depois que eu já fiz a pausa e já fiz a misturinha da segunda parte com a minha máscara. Eu vou lavar meu cabelo duas vezes com o shampoo. Vou aplicar essa segunda misturinha, tá? Massageando bem e luvando bem os cabelos. Eu coloquei a minha touca, tá? De alumínio. Se você quiser colocar, pode colocar também. Pode colocar uma sacolinha plástica. Também só pra, né? Dar uma potencializada ali na hidratação. E eu deixei agir por 15 minutos. E depois eu enxaguei e condicionei o cabelo. Gente, uma dica... Uma não, duas. Duas dicas pra você que tem medo do cabelo ficar cheirando ovo, tá? Vocês viram que eu passei o ovo na peneira, tá? Então você pode passar o ovo na peneira pra poder tirar aquela pele, né? Que dá um mau cheiro no ovo. Ou então puxar a pele, tá? Como eu nunca consigo puxar a pele, eu faço uma bagunça. Eu prefiro passar na peneira. A segunda dica é não lave o cabelo na água quente. Aproveitei que a gente tá no verão e eu fiz essa receitinha aqui com ovo, né? No verão pra gente não usar água quente. Então assim, tenta lavar na água mais morna. De morna pra fria, tá? Pra poder não ficar cheirando ovo. Quando o cabelo tá molhado, dá a impressão assim que ele tá cheirando o ovo, mas conforme vai secando você não sente mais nada. Agora vou falar por que essa receitinha funciona, tá? A banana, vocês já viram aqui, eu já mostrei outra receitinha pra vocês usando a banana, né? A banana, ela fortalece muito o cabelo. Ela evita quebra, ela hidrata, ela estimula o crescimento do couro cabeludo, né? Ela tem zinco, tem ferro, então ela estimula o crescimento aqui do cabelo. Além de prevenir quebra, melhorar a elasticidade. E ela contém também diversas vitaminas que só tem benefícios pro cabelo. Já o ovo, ele é rico em proteínas. Ele tem diversas vitaminas que eu posso ficar falando aqui, ó, gente. O vídeo dá 30 minutos. Se eu falar todos os benefícios que tem o ovo. Então ele tem diversas proteínas, tem ferro, tem a vitamina H, que é a biotina, que é uma vitamina excelente pro cabelo. Essa vitamina, ela estimula o crescimento, ela cuida do cabelo, ela melhora a aparência do cabelo. O ovo também tem cistina. Ele também, né, por ter bastante proteína, ele reconstrói a fibra do cabelo, melhora a elasticidade também. E também por ele conter, né, a biotina que eu falei pra vocês, ele estimula o crescimento do cabelo. Essa receitinha vocês podem usar a cada 15 dias, ou se você quiser, pode usar também uma vez por semana. E essa receitinha, gente, eu garanto pra vocês, o seu cabelo vai crescer mais rápido e muito mais forte, tá? Eu tô testando muitas receitinhas, tô pesquisando bastante pra continuar trazendo mais e mais vídeos desse projeto Rapunzel. Tá só receitinha que funciona, só coisa que dá certo. Então se você gostou desse vídeo, já deixa o seu likezinho. Se vocês querem mais vídeos também de crescimento, deixa o seu likezinho pra eu trazer mais. Se você tá chegando aqui agora, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. E me acompanha aí nas redes sociais também pra gente se ver por lá. Um mega beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!